Olá, galera do YouTube! Estou voltando aqui com o tipo de vídeo que vocês adoram, de reflexão. E hoje eu quero refletir sobre a gentileza, mas isso não é pra ser um vídeo clichê, não. Todo mundo sabe o que é gentileza, todo mundo tem consciência de que o mundo está precisando de muito mais gentileza. Mas eu quero dar um olhar sobre a gentileza que eu mesmo nunca tinha tido antes. E tudo aconteceu por causa de uma cenoura. Então vem comigo nesse vídeo, que vai ser bem legal. Bom, tudo aconteceu no mês passado, quando eu estava aqui no Algarve, onde a gente está vivendo hoje, em Portugal, na minha cidade, em quarteira. A gente ia receber visita pro almoço e eu queria fazer um bolo de cenoura, porque os filhos dela adoravam bolo de cenoura. Quando eu estava lá no meio da preparação, eu me dei conta de que faltava uma cenoura. Só uma cenourinha pra fazer toda a receita. Então saiu a Carolzinha, correndo, que já estava com pouco tempo, pra ir no mercado. Fui lá, peguei uma cenoura, gente. Aproveitei pegar uma baguete também, já que eu estava lá, e fui pagar. Aí eu olhei o caixa, o que você faz daquela situação quando você está com pressa? Você olha o caixa e você pensa, qual que vai mais rápido? E você faz uma análise ali rápida e fala, eu vou nesse aqui que esse vai rápido. E o que acontece? Geralmente, nesses momentos, justamente o seu caixa é aquele que vai andar mais lento. E a gente nunca vai saber se é real ou se é apenas uma percepção da nossa mente errada, porque a gente está com pressa, né? E foi o que aconteceu. Eu via a fila do lado andando e a minha, muito devagar. E eu comecei a sentir o meu corpo com uma certa excitação, né? Uma certa irritação. E você olha pra um lado, olha pro outro, olha o relógio. Aquela expressão corporal que demonstra que você está impaciente. E aí, obviamente, você vai começando a ficar meio irritado, fala, putz, estou perdendo tempo, estou atrasado, vai me atrasar e tá, tá, tá. E aí eu olhei pro que estava acontecendo no caixa, que até então não estava prestando atenção nisso. Eu só estava prestando atenção no meu próprio comportamento aqui. Olhei pro caixa e vi um senhor que estava passando as compras dele. De forma bem lenta, streminha um pouquinho, ele passava, estava passando no caixa, um a um. O caixa lá com toda a paciência, com o senhor, né? E aí na hora que eu olhei aquele senhor ali, que eu consegui sair da minha transe, parece que tudo congelou à minha volta, assim. E eu consegui prestar atenção nele, no que estava acontecendo. E eu comecei a pensar, eu falei, cara, ele é um senhor de idade, que tá ali fazendo o esforço dele pra passar as compras dele. E eu não posso tirar esse direito dele. Comecei a olhar pra mim, assim, pra como eu estava me comportando. E eu falei, cara, eu não quero ter um comportamento que vai demonstrar pra ele que eu estou impaciente. Que vai querer fazer ele se apressar. Que vai fazer ele se sentir mal por causa de mim, entendeu? Porque eu comecei a pensar, eu falei, mas por que eu tô com tanta pressa? Só por causa de um bolo que vai sair um pouco mais atrasado? Que que cinco minutos vai mudar da minha vida nesse caso? Não vai mudar a minha vida, mas talvez mude a vida daquele senhor. Talvez eu faça aquele senhor se sentir mal. Talvez eu faça ele se sentir estressado, que por minha causa vai querer acelerar pra ir mais rápido, porque ele tá incomodando outras pessoas. E eu não quero tirar esse direito dele, porque ele tem o direito de fazer no ritmo dele. No ritmo que as condições dele permitem, sabe? Foi naquele momento que parece que eu consegui respirar, me acalmar e a minha pressa foi embora. Aí todo o meu corpo, impressionante cara, meu corpo relaxou. Aquele sentimento que eu tava de ansiedade, de pressão, ele foi embora. Eu sorri, eu falei, putz, cara, eu quero ser uma pessoa simpática, eu quero ser uma pessoa gentil aqui nesse momento, sabe? Cara, e foi impressionante como ter percebido tudo isso que aconteceu nesse momento com consciência me fez bem. Porque tem muita coisa que vai acontecendo no nosso dia a dia, na loucura, que a gente vai vivenciando sem nenhuma consciência. E viver as situações da vida com mais consciência é importante. Até teve alguém que me perguntou lá nos stories. Ah, Carol, mas por que você não ofereceu de colocar as compras pra ele? Seria ainda mais gentil. É verdade? Pode até ser, mas eu não achei que condizia naquela situação. Porque ele não era incapaz de fazer. Ele era totalmente capaz de fazer. Ele só precisava que respeitasse o ritmo dele. E justamente era o que eu tava querendo fazer naquele momento. E talvez ir lá oferecer poderia significar pra ele que eu tava querendo fazer uma pressão nele. E eu não queria fazer. Na verdade, eu queria deixar o tempo que fosse necessário pra ele fazer e a minha vida não ia acabar por isso. Mas como foi importante ter consciência daquele momento? Porque me fez refletir uma coisa muito importante sobre a gentileza. A nossa falta de capacidade de ser gentil com as outras pessoas vem da nossa própria falta de capacidade de ser gentil com a gente mesmo. Porque como uma pessoa estressada, ansiosa, irritada, uma pessoa que não respeita os sinais que o corpo tá mandando pra ela, uma pessoa que tá se colocando e se mantendo em situações que fazem mal a ela, como pessoas nessas condições vão conseguir ser gentis com outras pessoas? Para pra pensar na sua vida, no seu dia a dia, em como você tem uma capacidade de ser mais gentil quando você tá bem, quando você tá feliz, quando você não tá passando por momentos de pressão muito fortes, entendeu? Ou que sejam coisas da sua própria cabeça, que tá te fazendo mal, porque você se cobre demais, você se culpa demais e etc e tal. Foi impressionante. Eu só consegui ser gentil com aquele senhor quando eu consegui ser gentil comigo mesma naquele momento. Quando eu consegui me acalmar e falar, relaxa, Carol, tá tudo bem. Não tem por que se estressar, não tem por que ficar ansiosa, não tem por que ficar tremelicando o corpo desse jeito. Por causa de comprar uma cenoura. E pensa quantas vezes na sua vida você tá causando estresse pro seu corpo. Você tá fazendo lá as suas células entrarem em combustão, entendeu? Por coisas que são completamente innecessárias. Ou pensa como você está causando constantemente situações pra sua vida, ou permitindo situações que te fazem mal, que te causam um sentimento ruim, ou que te causam uma dor porque você está permitindo aquela situação, que faz com que você se sinta assim e não consiga ter gentileza. E eu acho que por muitos e muitos anos eu fui essa pessoa. Que não era capaz de ser gentil com as pessoas à minha volta, porque eu não era gentil comigo mesma. Um dia eu vou gravar um vídeo sobre isso. Eu vou gravar um vídeo sobre como era a Carol da vida passada. Sobre a característica de irritabilidade da Carolzinha aqui. Que por vezes ainda aparece um monstrinho. Mas que eu venho há anos e anos focando no meu autoconhecimento pra poder lidar melhor com isso. Essa cenoura aqui, ela me trouxe uma visão sobre a gentileza que eu nunca tinha tido antes, gente. E essa visão, ela é tão importante. A minha falta de gentileza na vida passada, por vezes, agia de forma não gentil com a minha mãe, com a Alexi, e com outras pessoas estranhas na rua que me causavam alguma irritação, alguma coisa, sabe? Porque eu não era gentil comigo mesma. Porque eu estava vivendo uma vida que me fazia mal. Porque eu era uma pessoa que me culpava muito. Uma pessoa que exigia demais de mim, nunca está bom o suficiente. Como você vai conseguir estar bem pra estar bem com as outras pessoas quando você leva a vida desse jeito? Como que você vai estar bem pra ser gentil com as outras pessoas se você vive se sentindo estressado com absolutamente tudo? Se irritando com as coisas mais bobas da vida? Como uma pessoa que se irrita numa fila pra cobrar cenoura, gente? Não faz sentido, entendeu? O primeiro exercício que a gente devia fazer pra poder gerar mais gentileza no mundo é aprender a ser gentil com a gente mesmo. Porque ninguém é de ferro. Todo mundo é humano. Essas situações, elas vão acontecer. E provavelmente vão acontecer mais situações onde eu vejo o meu corpo ali dominado por um sentimento que vai me causando estresse. Mas é a gente exercitar essa capacidade de na hora que isso acontecer, sair do transe. Observar a tua volta e ser capaz de racionalizar e acalmar o seu corpo pra ele poder ser gentil com você mesmo. E com isso permitir a gentileza à sua volta. Eu fiquei muito feliz que essa situação da cenoura aconteceu. Porque isso abriu um canal aqui no meu cérebro, óbvio. O seu maior superpoder é o seu cérebro. Se a gente aprender a dominar o cérebro, a gente tende a não cair nas armadilhas mentais. Porque a maioria, grande parte dos problemas que a gente tem, grande parte dos problemas de relacionamento que a gente tem na vida, vem das próprias armadilhas mentais que a gente cria. E se a gente fica treinado pra poder brecar essas armadilhas mentais, pra poder frear quando elas vêm, racionalizar isso aí e que isso reflita nos nossos sentimentos, cara, a vida vai ficar muito melhor. Eu já evoluí absurdamente. Não tem comparação da Carol da vida passada lá. Porque eu comecei a levar um estilo de vida que me faz sentir melhor, que tá mais alinhada com o que eu quero, com o que eu penso. Trouxe mais equilíbrio pra minha vida, pra trazer mais satisfação. E tudo isso influenciou, obviamente. Mas não existe limite pra gente melhorar na vida, gente. A tendência é só melhorar, se a gente tá atento, consciente, esperto. E melhorar só faz bem, primeiro, a você mesmo. E depois reflete em todo mundo e só volta, obviamente. E eu espero que eu ter compartilhado aqui essa historinha da minha cenoura possa ter ajudado aí a fazer você refletir, a talvez abrir um canal pra você também. A você tentar colocar em prática, quando esse tipo de situação acontece, a você refletir o que que está causando esses sentimentos de estresse, de irritação, de ansiedade na sua vida, que não tá permitido com que você seja gentil com você mesmo, para que você seja gentil com os próximos. Pra que você resolva essas questões, esse é o primeiro passo. Deixa um comentário aí, para pra pensar se não faz muito sentido isso que eu tô falando. Deixa um comentário, compartilha esse vídeo com muitas pessoas, porque o mundo tá precisando realmente de mais gentileza. São pílulas de reflexão, pílulas de questionamento, que a gente pode dar pras pessoas de graça, pra ajudar a fazer a vida delas e a vida de todo mundo melhor, entendeu? Então compartilha esse vídeo, deixa um like, e a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal.